Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez seja mais e mais abundante sobre a sua vida. Bem no início do ano, parece que as coisas começam assim bem devagar, não é verdade? Parece até quando o avião vai levantando o voo, é mais difícil até chegar aquele momento que ele tem aquele voo assim, tão tranquilo, tão permanente, porque ele já atingiu aquele nível. E parece que é assim mesmo, todos os anos, parece que leva um tempo para pegarmos o ritmo, não é assim? Mas a Bíblia nos ensina também algo tão especial para o início do ano sempre. É verdade que agora é um momento assim de tantas avaliações, de você pensar assim bem, onde eu dei cabeçada no ano passado, o que eu deixei de fazer, o que eu podia ter feito melhor do que eu fiz, a vida é assim. E ela é marcada pelos recomeços. Nós temos que aprender, tudo na vida é uma aprendizagem. Por isso que o Espírito Santo veio para nos ensinar todas as coisas e nos ensina também como viver. Primeiro nós temos que viver um dia de cada vez. Você não vai conseguir mais viver 2014. Talvez você esteja hoje com muitas consequências dos erros de 2014. Talvez você se endividou, talvez você fez tantas bobagens, talvez você fez o que não devia ter sido feito e começa a colher essas consequências das besteiras de 2014. Mas agora você tem que prosseguir a vida. Aquilo que está errado precisa ser ajustado, é preciso acertos, não é assim? Nós não podemos viver preso lá atrás. Não significou que de 31 de dezembro para 1º de janeiro, de repente houve uma coisa e tudo mudou, zerou o passado. Não, não é assim. Tantas consequências nós carregamos dos nossos erros, ou das nossas atitudes, ou das precipitações do ano passado. Mas agora você vai fazer o que? Viver 2015, ainda que carregando um fardo de 2014. Coisas que ficaram erradas e que precisam ser acertadas, ajustadas, contas que precisam ser saudadas. Tantas coisas. Mas você precisa de um ensino. O Salmo 90 é uma oração. E há um momento no versículo 12, onde Moisés que ora, ele pede ao Senhor uma coisa assim, dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que ele pede é isso. Ele pede um coração sábio. Ele pede um coração que tenha entendimento. Ele pede um coração que possa realmente avaliar todas as coisas. Por isso, bem no início do ano, que você possa continuar colocando o seu coração no coração do Senhor, dizendo, Deus, conceda-me sabedoria. Oh, Deus, conceda-me graça para que eu possa realmente acertar os erros do passado, para que eu não os cometa agora. Que eu tenha entendimento de refazer a minha vida, de experimentar da tua intervenção. Ensina-me. E muitas vezes, para ensinar, todos nós que somos pais, ou avós, vimos nossos filhos, e eu estou vendo os meus netos agora, eles aprenderem a andar. Eles dão um passinho e caem. Dão dois passinhos e caem. Mas vai chegar o momento que eles vão parar de cair. Eles vão aprender a andar. E não começam a correr da noite para o dia. É um processo. Assim também na sua vida. Você pode e deve experimentar de uma forma tão bonita isso. Peça a Deus. Senhor, ensina-me, Senhor. Eu preciso, eu preciso aprender a estar aqui. O salmista diz, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio é diferente de uma cabeça sábia. Nossa cabeça tem argumentos. Nossa cabeça tem, assim, algumas instruções diferentes do nosso coração. Um coração sábio é esse coração que escolhe pautar todas as decisões pela palavra de Deus. Um coração sábio é esse coração que se alimenta da palavra do Senhor. O coração sábio é esse coração que não abriga a raiva, o rancor do passado. Faz poucos dias que você passou pela virada, não é assim? Mas para que continuar com esse fardo? Escolha. Escolha realmente construir o ano de 2015 sobre bases sólidas. Escolha construir esse ano em cima de um coração sensível, esse coração sábio, esse coração que avalia as verdades do Senhor. Sabe por quê? Porque se você fizer assim, sua vida vai ser tão mais leve, tão mais suave. Muitas vezes, no ano passado, tantas complicações, tantas situações tão difíceis. Você, sua família, seus colegas de trabalho, confusões e mais confusões. Nunca se esqueça. Deus permitiu que sempre tivéssemos o ano novo para que nós tivéssemos um reinício na nossa vida. Nossa vida pode e deve experimentar um recomeço. Então, valorize esse momento. Nós estamos bem no início, bem no início do ano. Cultive o hábito de ler a Bíblia, cultive o hábito da oração, cultive o hábito de estar na igreja, cultive o hábito de participar de uma célula, cultive o hábito de ser um filho amado e querido de Deus, cultive, sabe, acima de tudo, e a escolha de viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida cheia de amor, de misericórdia, de carinho. A vida pode ser assim. Por isso, tem esse entendimento. Eu preciso aprender a viver cada um dos dias de 2015 fazendo a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Viva a vontade do Senhor, escolha viver assim, caminhe com Ele, deixe Ele segurar em suas mãos, deixe-o fortalecer a sua vida, deixe-o, acima de tudo, ser o Senhor absoluto da sua história. Porque se você fizer assim, você vai experimentar mais e mais da graça, do favor e da bondade do Pai Celestial. E neste ano, eu quero chegar a você cada dia para profetizar vida, mas quero também ter contato com você. Ligue para nós. Todos os dias você pode ligar. 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. Queremos ouvir você. Ouvir você nos seus problemas. Queremos apontar os caminhos da Bíblia. Talvez você esteja assim. Qual decisão a tomar? O que fazer? Não tome uma decisão precipitada. Deixe-nos ajudar segundo os princípios da palavra de Deus. Este telefone fica ao seu dispor às 24 horas. Todos os dias e o dia todo. Queremos ser apenas uma bênção na sua vida. Eu sei que o ano de 2015 pode e deve ser e será o melhor ano da sua vida. Se realmente você buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, tendo a certeza que tudo mais virá como um acréscimo dele. Eu te abençoo. Te abençoo para que este dia você possa vivê-lo intensamente, conhecendo a palavra e descansando no amor do Senhor. E amanhã, se lhe permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para o seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém.